Fala galerinha Vamos começar a viagem aqui Tô com o mod do Volvo Volvo Aqui ó, o Volvo VNL670 Spyder Aí ó, do nadão Chic 10 Vamos lá Vamos começar Ih, já tô cansado sem trabalhar Ó, tô com uma carga de carro aqui Os Chrysler vou levar Vamos na partida ali do chão, vambora Ó, tô com uma carga de carro Ó, tô com uma carga de carro Ó, tô com uma carga de carro Epa, olha o sono batendo Ó, tô com uma carga de carro Ó, tô com uma carga de carro Vou colocar um retrovisor aqui Fica meio ruim de guiar esse retrovisor Aê, vamos que vamos Esse aqui é o mod galera Então ele, por isso que não dá pra ver muito bem o retrovisor Tem que tacar o bancão lá atrás, né Mas eu gostei assim, fica legal, dá pra ver melhor o painel Já que eu não tô jogando uma resolução tão alta Dá pra interpretar melhor o que tá escrito ali, né Os dados do painel Ixi, vamos achar uma casa pra esse cara dormir Porque eu esqueci de colocar ali pra dormir Ixi, zero minuto pra dormir O cara tá morrendo só Vamos achar um lugar pra ele A nossa rota tá meio difícil A buzina parece um pato Espero que ele não durma no caminho Espero que ele não durma no caminho, né galera Sei que ele tá morrendo de sono, mas Já já nós Achando um lugar aqui, né Para pra ele dormir Ó, ó o sonão batendo bravo Olha aí meu filho Pega pertinho Rapaz de ele nem dormir, né Dormir depois da entrega Vamos achar aqui Voxi aqui Ó, bicho, aí tá cansado A maquinona bruta aqui Mod é bonito esse caminhão A personalização dele ficou show de bola Vamos sentar a bota aqui antes que o cara dorme O outro GPS aqui fica meio complicado a vida Uh cochilou Só por deus Ixi, mais uma burta hein Tá lascado Mas tem um lugar pra dormir aqui gente, mas tá tão perto Olha lá, outra vez O sono é cruel Um parazinho aqui também Tá escurecendo direitinho Um parazinho Um parazinho O caminhão Quem não conhece ainda Esse mod Uh cochilou Agora é Ai 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 Rapaz Que sorte Coisa feia mesmo Ui, qual a batida da ambulância Deixar ela Tá com sono cruel Vamos lá Amor E aí Na volta eu já tenho aqui um lugarzinho Uma casinha Pra ele descansar aqui Aí ó, aqui mesmo galera Aí ó Na volta ele já vai ficar aqui Pra Opa Vai chegar lá Ui, rapaz, qual que vai Vai se dar perca no caminhão Teimoso, né Como é que é dormir É vida de motorista É fácil não Opa Aqui, mas vamos entregar a carguinha Vamos dormir O bichão tá Tá no osso, coitado Estacionar aqui Estacionar aqui, parar de dormir Tá no osso, coitado Agora já era Rapaz Rapaz Agora a batida foi cruel Não vai conseguir estacionar aqui Ela acabou de dar Do que eu mudar Tá noanden A CIDADE NO BRASIL Vamos tentar estacionar o Blue Ouro dormiu, segura o trem É, junto o sono O cara meio ruim no volante Fica meio difícil né galera Ouro dormiu Ouro dormiu Ouro dormiu Acabou o caminhão Valeu galera Obrigado por assistir esse vídeo Quem gostou Dá um curtir Para quem gosta do American Truck E até a próxima